Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Quero mandar um abraço pro camarada Qual é o nome Barboli? Lá pro Elivel, todo o bairro do Coroado Quero mandar um abraço aqui também Para o seu Alcimar, que é pai do Roger Reis Que tá aniversariando hoje Um grande abraço meu querido, agora vem pra cá, vou mudar de assunto Tá certo, não me baga assim, meu diretor, cadê meu diretor? Sim Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Antes de ir pra este bloco, antes de ir pro intervalo Eu falei sobre o caso, tá certo, dos policiais que foram aí Suspeitos de participarem de uma organização criminosa Em que extorquia ali empresários e empresas Que atuavam ali no transporte, né, da M010 Que tem caminho, claro, lá pro bairro do Rio Preto da Eva Se você foi vítima, você é empresário, você é comerciante Destes dois policiais que foram presos Entre em contato, tá certo? Entre em contato com o programa da Mira Ou repasse a informação diretamente para a polícia, tá certo? Pra Secretaria de Segurança Pública Que é o DISC 181, tá certo? E olha só, se você souber também de outros policiais Ou outras pessoas que estejam envolvidas Nesta organização criminosa Entre em contato também, denuncie e não fique calado Vamos mudar de assunto pra cá, meu diretor Festa de fim de ano Todo cuidado é pouco nas compras que você faz no centro de Manaus Tá certo? Claro O Vanderlei Modesto vai dar dicas pra você realizar a sua compra Realizar ali a compra do seu presente Do seu amigo secreto Do seu amigo aberto Tanto faz Ele vai dar dicas pra você agora aqui na tela do Namira Coloca, Vanderlei Olha só a muvuca que tá aqui no centro da cidade Mostra a fila, mostra a fila Isso aqui é o Black Friday Black Friday De uma loja Que está acontecendo no centro da cidade Black Friday Black Friday Mas eu estou aqui Pra falar de uma coisa De um assunto Que tem tudo a ver Com esse ônibus que tá parado aqui, ó Posta aqui Tem tudo a ver com a Secretaria de Segurança Porque as pessoas falam muito em segurança pública Mas muitas das vezes A própria população Marca bobeira Marca bobeira Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó Essa aqui com essa bolsa aqui Tá marcando bobeira ou não tá com essa bolsa assim? Tô Tá? Tô Já foi assaltada, roubada alguma vez? Tentativa só Tentativa? É Aqui no centro várias Várias vezes, né? É E no cimento, ainda tá com a bolsa Eu olhei pra ela, tava bem assim Bota a bolsa A bolsa aqui é a travira aqui de costa Olha como é que tava a bolsa Tá vendo? Gente, vamos flagrar mais pessoas aqui Que estão dando bobeira Essa aqui tá certa, olha aí A Dona Maria, ele tá certa Mostra aqui a bolsa dela aqui Deixa eu só mostrar rapidinho Olha Essa aqui tá certa Isso aí é questão de segurança, né? Olha só A outra também tá certa Olha aqui, ó Essa aqui também Mas o que tem de gente? O que tem de gente marcando bobeira? Vamos ver aqui Vamos ver Olha aqui, ó Aqui tá marcando bobeira, não tá? Tá Se o ladrão vem Leva tudo aqui, né? Tem alguma coisa pra roubar aí? Olha só, gente Presta atenção Vamos já flagrar alguém aqui Centro da cidade Marachal Deodoro O principal Principal rua Do comércio Da Zona Franca de Manaus Olha aqui, ó Vamos ver quem é que tá marcando bobeira aqui Presta atenção no serviço, hein? Se tiver marcando bobeira Eu vou dar uma de Assaltante Eu vou fazer de conta Que eu vou roubar Tá com cuidado com a bolsa, né? Tá com certeza Olha aí, essa aqui tá com cuidado Olha a outra aqui também Mas tem alguém dando bobeira? Que eu sei, peraí Peraí Que eu vou já pegar aqui Quer ver? E aí? Tá com cuidado, né? É claro Se der bobeira O cara leva, né? O cara leva, né? Tá certo Tá de olho, né? É Olha só, gente Vou ver aqui É hoje É hoje É hoje, sapatinho azul É hoje o dia da promoção Opa Eu, hein? Que me faltou Tu tá vendo aí Enquanto tu tá experimentando a sandália A bolsa tava pra trás Vem pra cá O que que tu acha? Tu tava marcando bobeira aí com essa bolsa? Era Tava, né? Tô com medo, né? Fiquei Que eu ia dar logo um chinelado na cara Fala aqui O lado Do teu lado Tu com cuidado E ela marcando bobeira Pois é Pois é Tem que ter cuidado Muito Enquanto vem a promoção Esquece da bolsa Vamos ver aqui Vamos lá Vamos pegar outra pessoa em flagrante aqui Olha, aqui também não tá muito cuidadoso com a bolsa, não Tu acha que tá marcando bobeira aqui? Com essa bolsa Hã? Tá não? Aqui não Tá não, né? Tu quer chegar aqui e puxar? Só que aqui tu tá ligado Ah, tu tá ligado Tá certo Mas tem muita gente que marca bobeira, né? Tô só ouvindo aqui Tô só ouvindo Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui, olha Olha, dando bobeira Um celular aqui e uma bolsa aqui O que é que tu acha? Olha aqui Olha aqui Olha aí Tá vendo? Tá vendo a bobeira que tu deu agora? O que é que tu acha? Deve ter um susto, né? Tá dando bobeira pro bandido Tá? Tá, com certeza Toma cuidado, tá? Botei o cabelo na frente Porque agora ele te falou que Tão puxando tudo aqui, né? Pois é, tu já fica indo no bobeira Me deixou nervoso Olha só, gente Deixei nervoso, mas é verdade Você trabalha aqui no centro? Não, não Eu tô fazendo uma matéria a respeito Das pessoas que estão dando bobeira pro bandido Tem muita gente, né, rapaz? Tem, tem bastante Tem que ter mais cuidado aí Que o pessoal aí tá Os bandidos estão todos Tá fácil, né? Não tá fácil, não Essa época de receber o décimo terceiro E de vir gastar o dinheiro O pessoal fica andando com a bolsa pra trás O celular E aí? Aí já viu É roubado, na hora É roubado, né? É roubado Muita gente é toda hora aqui, né? Toda hora, toda hora Toda hora Vamos ver aqui Vamos ver Continuar Essa aqui tá com cuidado Vamos ver E aí, querido, tudo bem? Beleza Vamos ver outra aqui que tá dando bobeira Vamos lá Opa, tudo bem? Ei, vem cá Tu tá marcando bobeira com a bolsa? Não Marcando bobeira com a bolsa dele Gente E assim por diante É bandido pra todo lado E o pessoal dando bobeira As imagens São de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Você é na mira Vem Deixa eu ver aqui Rapaz Não dá bobeira, meu povo Vai ficar andando com o celular aí Não dá, né, baixinho? Aí não dá Vai ficar andando com a bolsa aqui A mostra Pelo amor de Deus, gente Tá recebendo o décimo terceiro Tá recebendo aí o salário Tá recebendo férias Tem que tá recebendo tudo de uma vez Cuidado na hora de ir pro centro de Manaus Tem gente bem? Tem gente bem Mas tem gente ali que tá só pra fazer o terror Então fique tranquilo Tá certo? Faça com cuidado Vá com mais de uma pessoa Não vá sozinha para o centro da capital Porque a gente sabe que é perigoso Agora vem cá comigo Esse daqui é Dilma West, né, diretor? Eu vou falar com o Rony Belchior Porque ele tá trazendo detalhes aí De uma festinha Que aconteceu lá Não, uma festinha não, rapaz É a festa do Guaraná, né? Aconteceu a festa do Guaraná Enquanto tá o pessoal lá Dançando, pulando, brincando Os detentos fugiram da delegacia Pode uma coisa dessa? Quem conta é o Rony Belchior Aqui na tela do Namira Muito bem, Luiz Bom dia a você Bom dia a quem acompanha o programa Na Mira Tanto aí na capital Quanto aqui em Parintins Mas olha, Luiz A informação que eu trago Vem lá do município de Maués, tá bom? Aqui na região do Baixo Amazonas É Maués que recentemente viveu a festa do Guaraná Mais uma bela edição Atrações nacionais Só que aí teve uma turma Que tá no presídio, né Os hóspedes do presídio de Maués Que andaram aprontando Na madrugada de segunda-feira Ou seja, de domingo pra ontem, segunda-feira Oito detentos escaparam da unidade prisional de Maués Tá bom? Oito detentos Eles fizeram um buraco na parede do presídio A cela deles Inclusive uma cela denominada Boi Não sei por que razão Mas eles fizeram um buraco nessa cela E aproveitaram talvez a distração dos guardas Ou pouco contingente lá naquela unidade E conseguiram escapar Eles fugiram pra uma área de mata fechada A polícia logo foi acionada E começou uma perseguição Na entrada da área de mata fechada Houve troca de tiros A polícia trocou tiros E aí o que chamou a atenção É que pelo fato de eles estarem armados Isso tudo entrou no inquérito E já está sendo apurado também Pela polícia de Maués Aí é o seguinte A coisa não parou por aí Já na madrugada de segunda Para terça-feira Uma outra tentativa Só que dessa vez ficou só na tentativa Duas detentas Duas detentas Também tentaram escapar Do presídio de Maués Uma de 22 anos E a outra de 32 anos Elas que estão cumprindo pena Por tráfico de drogas E tentaram escapar Na madrugada desta terça-feira também Ou seja, o que chama a atenção Essas tentativas E também a realização da fuga No caso dos oito detentos Na madrugada de segunda-feira É que parece que está faltando Um pouco mais de rigidez Lá No presídio de Maués Agora é o seguinte A polícia de Maués Faz um alerta à população Inclusive que está Maués deve estar acompanhando Nosso programa também Nesse momento Que são bandidos Perigosos Eles são presos Eles são detentos Por causa de roubo A mão armada Roubo em postos de gasolina E também homicídios Os oito que escaparam Eles têm exatamente Essa ficha corrida aí Então fica aí o alerta Que nós fazemos Não apenas para Maués Mas também para Parintins Barreirinha Boa Vista do Ramos Porque é rota É rota que vem do município de Maués Tá certo Luiz? Volto com você Aí no estúdio do Namira Obrigado Rony Belchior Meu povo Olha só Amanhã é o dia Você deve estar perguntando Amanhã é o dia de que né Baixinho? Amanhã é o dia do Cabrini Estar aqui em Manaus Meu povo Coloca aí meu diretor Solta aí Solta 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 Giseão TV em Tempo E SBT Amazonas Apresentam Lançamento do livro Roberto Cabrini No rastro da notícia Olá meus queridos amigos De Manaus Amazonas Aqui é o jornalista Roberto Cabrini Nesse dia 4 de dezembro Eu vou estar aí com vocês Às 7 horas da noite No shopping Manauara Na livraria Saraiva Para o lançamento do meu livro No rastro da notícia Onde eu conto os bastidores Com histórias surpreendentes Das minhas principais deputadas Eu conto com a presença de vocês A organização É da nossa querida TV em tempo Vai haver uma rodada de autógrafos Um bate-papo sobre o livro Sobre jornalismo investigativo E vai ser muito bacana Até lá E amanhã ele vai estar aqui No programa na mira Viu Vai estar aqui no programa na mira Justamente para convidar você Para este grande evento E olha Sexta-feira tem uma parada boa Para a gente Sexta-feira nós vamos estar ao vivo Lá no centro da capital Coloca aí Gesiel Também Cadê o Gesiel? Vai me vender no ar? Ah Fala meu povo Nessa próxima sexta-feira Dia 6 de dezembro A partir das 10 horas da manhã O programa na mira Será transmitido Diretamente daqui Do mercado municipal Adolfo Lisboa O famoso mercadão Durante o programa Nós iremos falar Sobre segurança Saúde Iremos entrevistar Pessoal que trabalha aqui Estaremos com equipes Aqui pelas balsas E também na feira da banana Então não perde Na próxima sexta-feira A partir das 10 horas O programa na mira Será diretamente Do centro da capital Do Amazonas A gente te espera Vou estar com toda a turma Lá no centro da capital Meu povo Então te liga Sexta-feira Não pode faltar você Que é o principal ingrediente Para este belíssimo programa Lá no centro da capital Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Valeu